Pushar! Pushar! Torque! Atrás! Everybody will! Vai a swing! I want to help! It's a crash! Go! Get up! Down! Go! Down! Up! It's a music! Woohoo! I don't even know what it means Yes! See you in the shoe! Turn all the candy! Down! 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 Aplausos 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.